Música Paz do Senhor Jesus, meus amados, meus queridos, tudo bem com vocês? Uma boa noite, que a paz do Senhor possa estar repousando sobre a tua vida, sobre o teu lar. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês mais um conto, mais uma mensagem, mais uma fábula. E a fábula de hoje que eu venho trazer para o seu coração, ela fala sobre a inveja. Querido, quem nunca foi perseguido? Querido, a história de hoje, a fábula de hoje, ela retrata sobre pessoas que tem inveja, pessoas que tem maldade no coração. Pessoas que tramam contra a vida de outras pessoas. A Bíblia não é diferente. Na Bíblia nós temos uma história, a qual nós encontramos na história de Esther, que Mordecai, então, ele foi ameaçado por Amã. Amã havia preparado uma forca para Mordecai, por ser judeu, e Mordecai queria acabar com o povo judeu. Então, Amã faz uma forca para poder enforcar Mordecai. Só que Deus é tão maravilhoso, querido, nas nossas vidas, que Deus vai lá e reverte a história. E através da rainha Esther, o rei Açoeira, então, manda enforcar Amã, na mesma forca a qual ele havia preparado para Mordecai. E a história de hoje relata isso, queridos. Muitas pessoas que querem, por inveja, que querem acabar com outras pessoas, que querem parar outras pessoas tramando maldade contra a vida de outras pessoas. Sem mais delongas, deixa de conversa, deixa de histórias, e vamos para a verdadeira história, para a verdadeira fábula. Acompanhe esta fábula, que tem por título A Cabra e o Asno. Vamos para a fábula? A cabra e o asno. A cabra e o asno estavam se alimentando num estábulo. E a cabra estava observando o asno. E a cabra ficava observando o asno. E começou a ter inveja dentro de si. E achava que o asno, ele se alimentava mais do que a cabra. Ele estava mais alimentado do que ela mesma. Então ela começa a deixar que a inveja venha entrar no teu coração. Então a cabra começa a tramar contra o asno. Chega para o asno e diz, a tua vida é uma vida de tormento. Uma vida inacabável. Por que você não se deixa jogar num fosso? E assim, muitos vão pensar que você não está bem. E aí vão te dar descanso, vão te dar sossego. O asno é inocente. Então aceita a proposta da cabra e se joga num fosso. E quando esse asno se joga num fosso, então ele vem a se machucar. Ele machuca o seu corpo inteiro. E a cabra começou a observar aquilo. Ela então chama o médico, chama o veterinário para olhar o asno. Porque está todo machucado. Quando o médico cheira e começa a analisar o asno, só tem uma solução. A única solução para que o asno viesse a recobrar as suas forças era implantando o pulmão de uma cabra. Rapidamente, então, eles degolam a cabra e colocam o pulmão da cabra no asno. O que eu quero dizer é a moral da história, queridos. Que nem sempre, muitas das vezes, dá certo aquilo que muitas pessoas tramam contra a tua vida. Nós temos que entregar nas mãos de Deus. Deus é maravilhoso, é misericordioso para causar nossas vidas. Como eu disse anteriormente, Ele muda a história. Nem sempre aquele que tramou contra a tua vida, ele vai ter êxito. Sempre as armadilhas que tramam contra a tua vida, que armam contra a tua vida, ela sempre vai estar contra a própria pessoa que armou. A vítima da armadilha vai ser sempre o criador da armadilha. Essa é a moral da história. Tome muito cuidado. Então, temos que pensar duas vezes antes de tramar contra a vida de alguém. Pense uma, duas, três vezes antes de tramar contra a vida de alguém. Há um Deus justo no céu, a qual olha para muitas vidas. E este Deus, Ele muda a história. Amém, queridos? Fiquem com esta fábula. Fiquem com esta fábula.